Olha, acredito que o movimento de mulheres é certamente o que impulsionou em vários âmbitos, não apenas na escrita, na literatura, mas em várias outras artes e na academia também. Então, o movimento de mulheres, a gente entender e construir esse espaço, o espaço que a gente pode ocupar, que a gente tem direito e lugar, que a gente pode. Então, acho que tem uma construção aí que vem de muito tempo, de muitas décadas. Em algum momento, a gente tem que ir colhendo esses frutos. Então, acho que nos últimos tempos, a gente tem visto que isso tem se consolidado um pouco mais, esse espaço que é ocupado tanto no mercado editorial e as mulheres, porque elas já estavam escrevendo há muito tempo. A questão é como estavam se conseguindo publicar, como é que esses livros estavam circulando, as obras e os espaços de debate. Então, a gente tem visto um movimento forte e também o mercado editorial e outros entendendo que não tem como não abrir esse caminho. E aí não é à toa que a gente tem visto tanto um aumento de procura por livros escritos por mulheres, um aumento de debate sobre esses livros, seja em clubes de leitura, um aumento significativo disso. E aí os outros espaços também, em todas as áreas que a gente aos poucos tem conquistado, tem conquistado com muita luta, então é isso que eu quero dizer, é muita luta que tem feito com que essa mudança aconteça. Esse movimento é importante porque eu acho que ele faz circular muito mais. Tem uma visibilidade, sem dúvida nenhuma, as mídias digitais, as redes, hoje em dia, tem um papel importante para tudo, na política, enfim, a gente não tem mais. A gente está nesse ambiente também, nessa interação muito intensa, então isso circula. Você vê que vem de um outro país, mas, de alguma forma, esses movimentos, eles estavam acontecendo, tinha algo que estava sendo fomentado em vários espaços. E eu acredito que a internet, as mídias, elas impulsionam, de alguma forma, elas contribuem para impulsionar, para fazer com que isso circule muito mais. Ou seja, a gente vê uma hashtag que sai de algum outro país e isso circula e faz eco ou reverbera em vários espaços. Acredito tanto que seja a internet dando voz, mas ela possibilitando uma visibilidade para alguns temas. E aí isso já vem num bojo de movimentos, de movimentos locais, mas é importante a gente pensar que tem uma relação aí entre o local e o global e que, obviamente, a internet é muito bacana também para a gente estar inserido nesses outros espaços, saber o que acontece cada vez mais desse mundo globalizado, que não é de hoje, mas como isso se intensifica. Mas eu gosto muito de pensar também como é que isso circula em vários espaços, em vários países, mas também como isso vai se construindo de acordo com as realidades locais. Justamente por essa diversidade étnica, cultural, de origem das pessoas, de estilo ou gênero literário, tem muito livro bom, as mulheres escrevem muito, muito bem. E acho que é difícil escolher um, porque tem os livros desses quase 60, estamos indo para esse número, mas agora vamos completar cinco anos. Mas o que tem me chamado muita atenção, não vou escolher um, mas vou dizer que as mulheres negras, os livros escritos por mulheres negras têm me conquistado bastante, são livros que eu tenho indicado muito, tenho feito pensar, eu acho que trazem questões importantes, todos trazem, mas eu quero dizer assim, inclusive em termos antropológicos, pensando cultura, algo que particularmente tem me interessado, então eu acho que tem, e pensar também que são autoras que estão sendo traduzidas muito mais recentemente, a gente tinha uma invisibilidade, não chegava simplesmente, as próprias brasileiras negras, a gente não tinha tanto acesso assim, então a gente está vendo um movimento de reedição, de várias autoras e de novas publicações e também de traduções. Então eu acho que, não consigo escolher um, mas se eu puder falar, para quem quiser olhar lá nas nossas redes e ver as autoras negras, certamente elas são uma boa pedida de leitura. Obrigado. 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 Obrigado.